Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Netflix lança novos jogos para dispositivos móveis, Reuters. A Netflix anunciou o lançamento de três jogos para celular nesta terça-feira, com um quarto título chegando no final do mês, ampliando seu investimento em entretenimento interativo. A desenvolvedora canadense Eastside Games relançou seu jogo Dragon Up. Como um título para dispositivos móveis da Netflix, assim como a espanhola 11-bit Studios com seu jogo de aventura de RPG, Molliger, a alemã Andy Games remasterizou seu jogo de estratégia Tozme, a Kingdom Rebuio para o lançar sob o selo da Netflix. Todos os três jogos para celular estão disponíveis na App Store, da Apple, e na Google Play Store, para dispositivos Android. A Direvol Digital adaptou o popular jogo de cartas para dispositivos móveis Exploding Kittens, The Game, que chega ao Netflix em 31 de maio. Desde o lançamento da iniciativa de jogos em novembro de 2021, o serviço de streaming adquiriu três estúdios, o Next Games, da Finlândia. O desenvolvedor texano Boss Fight Entertainment e o Nice School Studio, o desenvolvedor mais conhecido por sua aventura de mistério sobrenatural, Ocean Frey. Esses quatro títulos elevam o catálogo da Netflix para 22 jogos. Reportagem de Dow Cheleleski em Los Angeles.